Olá, galerinha boa, você que me acompanha no canal Repórter Carnair, vamos aqui para você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal e neste momento estou aqui na estrada de Ibitiranga, onde está sendo construída a obra PE 380 obra do estado de Pernambuco, promessa de campanha do nosso deputado federal e pré-candidato a governador do estado de Pernambuco Danilo Cabral engajamento também e luta do nosso deputado Lucas Ramos, compromisso com nossa região do Pajéu Lucas Ramos também, que sempre está aqui na nossa região do Pajéu, lutando em melhoria de infraestrutura, saúde, educação também lutando em prol da agricultura familiar também da região do Pajéu e sempre está aqui visitando nossa querida cidade de Carnaíbe a partir de agora você vai acompanhar os andamentos, como está a terraplanagem, já estamos aqui passando da prendeira essa sonhada estrada de Ibitiranga, uma luta também do prefeito atual de Carnaíbe, Anchieta Patriota que sempre vem lutando em prol da nossa gente, Anchieta Patriota que está aí no seu quarto mandato de prefeito de Carnaíbe vamos acompanhar aqui como está a sonhada estrada de Ibitiranga para você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, compartilha com a galera e manda ver toca o sininho da notificação para receber todos os vídeos nós estamos aqui pessoal, até para a agitação da prendeira viu aqui é só para receber, aqui é que a gente vai fazer o desvio da curva aqui é só para receber, aqui é só para receber, aqui é só para receber um abraço a todos os povos, o povo da regóia vamos abraçar para a Bahia, para a Paraíba vamos abraçar para a Bahia, para a Paraíba agora vou sempre nos acompanhar acima de Ibitiranga agora vou painting o tempo de Ibitiranga sonhada estrada de Ibitiranga, agora o nome de saudoso Vézana Olha a ordem que está construída pela FGaria, a empresa que ganhou a licitação. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA mostrando para vocês os trabalhos aqui também né dessa estrada sonhada estrada de bitiranga PA 380 aqui pessoal é onde está saindo o material bom e o material borracha como eles falam vem para cá né já para ir sendo colocado num local que está sendo tirando outro material além da máquina tirando o material borracha esse material que está sendo utilizado na terra planais da estrada de bitiranga que vocês percebem a seca é uma seca muito bem feita com seis fios de arame você que está assistindo aí se inscreve no nosso canal compartilha com a galera e vamos seguir mais para frente aqui aqui é o sentido que vem de afogados da igazeira e aqui segue com destino ao destino de bitiranga novo pernambuco e lá na frente divisa com a paraíba e vamos seguindo em frente eu quero acompanhar tudo sobre essa estrada de bitiranga PA 380 se inscreva em nosso canal se inscreva no canal toca o sininho e notificação deixa o seu like vamos embora e aí e aí e aí eu abraço tudo que eu sei eu queria tudo de carlaíba um advogado e aí Vira, vira. 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 A gente segue mostrando pra vocês aqui o trabalho da febra da sonhada estrada de Betiranga. Pega a moto, vem pra cá, ó. Vira, vira. 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 Vira. Vira, 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 vira. Vira.